Nesse próximo vídeo eu começo já a estimular ela a fazer o que? A ter o comportamento de começar a recuar. Ao recuar, recua e dou para ela. O que seria? Começar a ensinar ela a ser estimulada? Deita, fica. Eu sempre coloco na posição do deita, tá? Deita, ah, 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 deita. Fica. Eu sempre coloco na posição do deita. Aí eu venho com a minha mão aqui, ó. Ó, ó, recua e pisou no target ou reforço. Ih, ó, vem cá, alimenta, ó. Deita, fica, fica. Ó, dá um tempinho. Ela tá lá, dá um passinho aqui, ó, e trago ela. Recua, ó, ó, e reforço. Muito bom. Aí, ela adora mordiscar meu braço. Vem cá. Vem cá. Deita. Deita. E aos poucos eu vou sentindo o cachorro e vou se afastando mais dele. E aí eu já não fico mais aqui, ó. Ó, recua. Já não fico mais aqui. Tá? Eu já vou começar a se afastar mais. Vem cá. Ih. Deita. Deita. E eu começo a se afastar como dela? Dessa forma aqui, ó. Ó. Recua. Ó. Então, a minha própria perna já ensina o cachorro a se colocar e fazer o movimento andando pra trás. Procurando fazer o recua. Tá? Até chegar a um ponto. Vem cá. Ronda. E eu começo a distanciar, ó. Deita. Fica. Distancia como? Eu já não fico mais aqui, ó. Eu já fico um pouco mais distante. Eu recebo ela no recuo. E aí conduzo ela até lá, pra ser gratificado, ó. Recua. Ó. Recua. 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 Muito bom. Vamos dar continuidade no próximo vídeo? O que você faz no próximo vídeo? Obrigado. Beijo. Vamos. Eu tô aqui. Porca. Vamos. Vai fazer no próximo vídeo? O que é isso?